Segura a lei, eita aí no cara, roda, o cara é bom demais O tempo todo é sempre assim, como vou esquecer esse amor Que sempre dediquei, logo agora Estou em duplo caminho Estou em duplo, no caminho Logo tomarei as médias, desse amor esquecer Não quero saber de nada, nem o quanto Eu chorei O quanto eu chorei Como é uma despedida Nem sequer, eu não me dei Ficou a grande ferida Remédio amargo, eu chorei O remédio amargo, eu chorei Novo caminho irei andar, nela passei Eita aí No novo caminho irei andar, nela passei Eita aí Quero sonhar e amar e esquecer o amor O falso Quero sonhar e amar e esquecer o amor Qual sonhar e o amor O tempo todo é sempre assim O amor vou esquecer e vou esquecer E como vou esquecer e sempre dediquei Tem novos caminhos Tem novos caminhos E aí E aí E aí E aí